Vinde a mim todos vós que cansado estás Que só para o fim do céu tem esperança a ter O meu sangue derramei para te salvar E para o céu com todo amor te levarei Chegará o dia que desejará ouvir a mesma voz e não ouvirá Porque a porta da grata já se fechou do lado e de fora ficará Vinde a mim todos vós que cansado estás Que só para o fim do céu tem esperança a ter O meu sangue derramei para te salvar E para o céu com todo amor te levarei Ame a Cristo hoje e assim Ele o amará E para o céu comigo irás Meu amigo amanhã jamais lhe pertencerá Aceite e salvação terás Vinde a mim todos vós que cansado estás Que choram sem consolo sem esperança a ter O meu sangue derramei para te salvar E para o céu com todo amor te levarei Que conversation through pássolt Ane Amém Amém Legenda Adriana Zanotto